A presidente nos tem o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a eleger o presidente desta comissão. Registra-se a candidatura, a minha candidatura, do deputado Leonidio Bolsas para presidente. Em sendo candidato, passo a presidência para o deputado Sargento Rodrigues. Assumo a presidência dos trabalhos, em que pese ser mais novo de idade do que o postulante ao cargo de presidente. Assumo a presidência dos trabalhos. Cadê a... está registrado, não é? Está registrada a candidatura do deputado Leonidio Bolsas para presidente. Não há registro de outro candidato. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal. Em votação, a candidatura do deputado Leonidio Bolsas. Como vota a ilustre colega deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidente. Eu voto sim ao deputado Leonidio Bolsas para presidente da nossa comissão. Como vota a deputada Nayara Rocha. Deputado Leonidio Bolsas, presidente. Ok. Como vota o deputado professor Cleiton. Antes, presidente, só queria perguntar por que nem eu, nem a deputada Nayara fomos chamados de ilustres. O senhor se referiu somente à deputada Beatriz Serqueira como ilustre colega. Com muita honra, com muita alegria, deputado Leonidio Bolsas para presidente dessa comissão. Obrigado, ilustre professor Cleiton. Como vota o deputado Leonidio Bolsas? Voto em mim, Leonidio Bolsas, para presidente da comissão. Como vota o deputado Enes Cândido, para presidente da comissão de administração pública. Para presidente, deputado Leonidio Bolsas. Esse presidente em exercício também vota para presidente da comissão, o deputado Leonidio Bolsas. E eu queria aproveitar para cumprimentá-lo, antes de passar a palavra, declaro eleito com seis votos para presidente da comissão de administração pública, o deputado Leonidio Bolsas. E antes de empossá-lo e transferir os trabalhos, eu queria apenas, deputado Leonidio Bolsas, nós que já tivemos tantos embates políticos aqui nessa casa, fico feliz em saber que a pessoa que substituiu o deputado João Magalhães está à altura do cargo, por ser um colega experiente, um colega de bom trânsito, comedido, um colega de boa interlocução política. E eu tenho certeza que a vossa excelência também vai continuar abrilhantando o trabalho dessa tão importante comissão, que é a comissão de administração pública. Apenas desejar a vossa excelência boa sorte, desejar muita saúde, que Deus continue te iluminando aqui à frente dos trabalhos também desta comissão. Declaro empossado como presidente o deputado Leonidio Bolsas, a quem passo a direção dos trabalhos. Deus te abençoe. Ao mesmo tempo em que gostaria de agradecer a todos os membros da comissão os votos recebidos para presidir essa importante comissão de administração pública aqui da Assembleia, Agradecer a deputada Beatriz Serqueira, deputado Enes Kahn, deputado Sargento Rodrigues, deputado professor Cleiton e deputada Nayara Rocha. Dizer realmente da grande responsabilidade, da alegria de voltar a presidir essa comissão que eu tive o prazer de presidir em outros, em mandatos anteriores aí, como tive também a oportunidade de estar à frente da Comissão de Constituição e Justiça por quatro anos, num governo anterior. E aqui hoje nós sabemos que nós tivemos aí durante muitos anos a presidência aqui do deputado João Magalhães, que comandou com maestria os trabalhos dessa importante comissão. E nós esperamos que, com o apoio de todos vocês, nós possamos continuar a cumprir esse trabalho aqui de ouvir as várias opiniões existentes dentro dessa casa, para que nós possamos achar sempre o melhor caminho, para que, através das discussões importantes aqui da casa, com essa assessoria competente que temos aqui, nós possamos realmente dar uma resposta aos anseios daqueles que nós representamos. Então, quero realmente agradecer, agradecer ao deputado Carlos Henrique, que também está aqui agora. Registrando, presidente, a ausência do deputado... Ah, com a palavra o deputado Carlos Henrique. Então, muito obrigado. Na verdade, eu vim, eu estava em plenário e não poderia deixar de vir, registrar não só a minha presença, mas também o meu voto de apreço, de admiração por vossa excelência. Obrigado. E também o meu apoio, a sua indicação como presidente dessa comissão, que hoje se tornou talvez a mais importante comissão do parlamento. E eu tenho certeza que vossa excelência saberá conduzir com muita sabedoria, com muito diálogo, tolerância, paciência e saber dialogar com todas as partes. É isso que nós, enquanto governo, desejamos, almejamos, sempre procurando encontrar os caminhos das diversas soluções, dos diversos problemas que existem nesse caminho, nessa jornada. Os debates são sempre constantes e permanentes. Nem sempre sairemos vitoriosos deles, aqui nós não estamos buscando vencidos ou derrotados, mas eu creio que vossa excelência, com a competência que tem, com a capacidade de diálogo que tem, com o seu histórico profissional de parlamentar, bem-sucedido, respeitado e admirado nessa casa, será uma referência para todos nós, tanto te desejar aí sucesso, seja profícuo aí sua permanência à frente da Comissão de Administração Pública, terá ajuda sempre do nosso deputado Sargento Rodrigues, certamente será um parceiro de vossa excelência, também sempre na busca das soluções diante dos desafios que estão diante de todos nós. Parabéns e muito obrigado pela deferência e pela oportunidade da fala. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique, e agradeço as suas palavras, como também agradeço as palavras do deputado Sargento Rodrigues, quando nos deu a posse, alguns minutos atrás, pela confiança, pelo grau de conhecimento que tem do nosso trabalho, que estivemos aí juntos em outra importante comissão durante quatro anos, e o nosso trabalho sempre será pautado aqui pelo respeito às diversas opiniões, cada um tem o seu papel em desempenhar aqui no Parlamento e dentro dessa comissão, e todos terão o nosso respeito e sempre procurando um encaminhamento melhor. A única coisa que eu sempre, nas minhas, nas vezes em que estive presidindo comissões, a gente, eu sou muito regimentalista, apesar que gosto muito de ouvir, às vezes o regimento um pouco duro, mas a gente, porque o regimento, ele é a mola mestra, para que nós realmente tenhamos uma condução mais correta, o regimento deve sempre ser obedecido. Claro que há algumas situações em que talvez o regimento não é claro, mas que nós vamos procurar o consenso aqui, sempre ouvindo a todos e encontrando repetidamente, vou falar, encontrando a melhor solução. Com a palavra, deputado, professor Cleito. Presidente, primeiro, mais uma vez, reiterar as palavras proferidas durante o meu voto, da alegria, da honra de tê-lo como presidente dessa comissão. Hei de concordar com o deputado Carlos Henrique para dizer que essa comissão se transformou na comissão mais importante dessa casa. Foi com muita preocupação que, particularmente, esse parlamentar viu a saída da presidência do deputado João Magalhães. Pela forma com que o deputado João Magalhães conduzia essa comissão, de uma forma muito democrática, de uma forma honesta, de uma forma também, a permitir que as matizes ideológicas, as divergências partidárias fossem ouvidas e, ao mesmo tempo, debatidas aqui de uma forma republicana, mas, acima de tudo, concedendo aos deputados dessa comissão a liberdade até mesmo de realizarmos aqui audiências públicas, às vezes espinhosas para o governo, espinhosas para a própria comissão, mas que por aqui passaram e fizeram com que essa comissão se engrandecesse ainda mais. E é com muita tranquilidade que agora eu recebo, nessa tarde, a notícia de que V. Exª é quem presidirá. Por também conhecer o seu perfil, saber da figura pública que V. Exª representa, do respeito que tem aqui nessa casa, da admiração dos pares, da influência que V. Exª exerce na região do Triângulo Mineiro e em outras regiões do Estado, mas, acima de tudo, pela figura pública que V. Exª se transformou ao longo do tempo. Precisávamos de alguém do seu perfil, com a sua experiência, com o seu cuidado, com o seu zelo, na amizade pelos parlamentares, mas, acima de tudo, como V. Exª bem disse, em resguardar, em guarnecer isso que o deputado, ilustre deputado Sargento Rodrigues, tanto insiste, o zelo pelo regimento. Quando o regimento é seguido, consequentemente, deputado Carlos Henrique, nós não temos nenhum tipo de problema, porque ele foi feito exatamente para evitar aqui dissabores e, ao mesmo tempo, que a Assembleia descambe para roubos autoritários e afins. É por isso, deputado Leonid de Bolsas, eu posso contar com esse parlamentar como parceiro nessa comissão e, ao mesmo tempo, para auxiliá-lo a fazer com que a Comissão de Administração Pública possa atender aos anseios de uma população apreensiva de tantos assuntos que nós sabemos que passarão por aqui no segundo semestre, alguns populares ou não, alguns caros ao povo mineiro, mas eu tenho certeza que o senhor é a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo para conduzir essa comissão. O que não podemos permitir é que esses arrobos autoritários sejam construídos aqui nessa casa, como ocorrido na Comissão de Saúde hoje pela manhã, impedindo a manifestação do povo que aqui veio participar, deputado Sargento Rodrigues, dos servidores da FUNED que hoje tiveram aqui a vivência de uma triste página que deve ser rasgada na história desse parlamento. As comissões dessa casa devem sempre estar receptivas a ouvir o contraditório, a ouvir aquilo que, muitas vezes, um parlamentar não quer ouvir, mas nós estamos aqui não só para ouvir aquilo que nos agrada, mas também aquilo que faz parte de ideias divergentes para a convergência de uma sociedade plural, melhor, republicana e que tem, na sua essência, o valor que aqui é irrevogável e que deve ser defendido por todos, o valor da democracia. É, por isso, sabendo que nós temos um presidente democrático, é que eu, mais uma vez, o felicito e, mais uma vez, demonstro aqui a minha satisfação em tê-lo como presidente. Obrigado, deputado. Agradeço, mais uma vez, também as palavras de tamanha envergadura que me coloca o deputado professor Clayton, pessoa ponderada, que tem combatido, sempre trazido o bom combate aqui na casa, das ideias, e isso realmente eu gostaria até de enfatizar, porque a questão do regimento, ela é uma questão essencial, porque ela dirime, ela diminui a possibilidade de conflitos maiores, quanto realmente nós seguimos o regimento, porque aí não ficamos ao bel sabor, ao bel prazer, daquilo que nos é conveniente, é o respeito realmente àquilo que já foi discutido por parlamentares anteriores, aqueles que fizeram o regimento, porque tiveram uma larga experiência para que o regimento assim fosse construído. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo... Sim. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.